Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Act the Dolphin para a Mega Drive, versão japonesa aqui da Elite Classics. Meu nome é William Lendower, eu sei que vocês já devem me conhecer nessa altura do campeonato, já devem saber que jogo é esse porque ele estava no título, já devem saber da versão porque eu falei no episódio passado e eu não gosto de tratar meus espectadores como burros, mas eu amo colocar um cabeçalho nos meus vídeos porque assim isso meio que aquece minha voz e me dá uma inércia narrativa para poder falar de coisas que podem ou não ser coerentes, podem ou não fazer sentido, mas eu torço para que sempre façam. Eu não quero ser uma pessoa tipo, meu Deus, vou nem falar nada com nada. Tento ser um pouquinho melhor do que isso, sabe? Um pouquinho melhor. No episódio de hoje eu quero ver se eu passo de todas as fases de gelo, que teremos três, daqui para frente, Ice Zone, Hard Water e Cold Zone, ou Cold, não, Cold Zone não, Cold Water, em que a história como está até o momento, né? Echo está ainda procurando pistas de sua família desaparecida, parece tipo casos de família, né? Lembra um pouco. Pior que lembra um pouco. Ah, linda, tem a piedade. Desculpa se a minha coriza atrapalhar um pouco, mas está frio e isso acaba resfriando. Enfim, Echo ainda está procurando sobre sua família e uma orca aqui nesta fase vai falar, Ah, vai falar com a Big Blue, né? Ela é velha, foi para o norte para morrer, porque ela é velha. Né? Vai falar com ela que ela é sábia e ela provavelmente sabe de onde veio a tempestade, o que aconteceu com a sua família. Big Blue, eu já vou dar um spoiler, é uma baleia cachalote, né? Eu dou spoiler porque ela não é exatamente grande e ela não é exatamente azul, ela é roxa nesse jogo. Provavelmente por causa do frio ou por causa de limitações de sprite, que é bem mais provável e possível. Mas mesmo assim, né? Eu não quero que ninguém tenha jumpscares ou receios ou desconforto, porque já basta eu tendo desconfortos. E eu falo sobre esses desconfortos daqui a pouco. Primeiro, deixa eu limpar essa área que eu não quero dar queda de frame nesse jogo. Sim, ele tem queda de frame, é incrível. Amo. Um jogo de 30 anos, vai cair do frame, não tem jeito. Eu quero também falar de algumas coisas que eu não consegui aprofundar no episódio anterior. Eu queria fazer um agradecimento básico ao Johnny L. de Alba. Não conheço essa pessoa, não sei quem é, nunca conversei com ela, nem nada. Mas então por que eu estou citando? Porque essa pessoa é a responsável pelo site Echo the Dolphin Online. É lá onde eu estou achando os mapas de sonar desta vez. Se eu não me engano, já cheguei a falar, mas eu vi os mapas num local chamado Echo Dark Sea. Antes disso tinha Caverns of Hope. E isso me faz pensar na comunidade que Echo tem. Echo tem uma comunidade que não largue esse jogo. O que me faz pensar na questão saúde mental, na verdade. Não nessas pessoas em si. Se bem que isso eventualmente chega. E de novo, eu não estou acusando ninguém. Eu nem conheço o cara, eu só quero agradecer porque assim... Ter recursos pra poder jogar esse jogo sem grandes dores de cabeça, né? Porque se eu vejo um mapa de sonar, eu olho pra ele uns 2 minutos no máximo. Não é? Ou 1 minuto. E meu cérebro já... Ah, é verdade. É assim que se faz esta tela. E eu sigo a vida tranquilamente. Eu faço um agradecimento desses porque assim, este jogo, como ele é velho. Estamos falando aí de quase 30 anos. Imagina que na época que ele foi lançado e na época que eu joguei, informações precisas e confiáveis não eram a regra. Eram a exceção muitas vezes. Você tinha que ir numa banca de jornal, comprar uma revista, né? Ou seja, você tinha que pagar pela informação pra jornalistas de jogos que... Né? Se vocês acham que eles são ruins hoje, imagina o... Tipo... Que essa briga é eterna. Os jornalistas de jogos sempre foram um problema, por assim dizer. Porque alguns não sabiam o que diabos eles estavam escrevendo. Mas... Quando você é criança, você não tem um critério muito crítico. Por mais plenástico que isso possa parecer. Pra poder analisar. Uma coisa assim. Então sim, eu agradeço a questão de ter informações melhores hoje. Que um jogo desses ajuda muito. Mas... A comunidade eco, ela sempre me causou uma certa estranheza. Né? Esse jogo, na verdade, me causa uma estranheza. Pra ser muito sincero, eu não consigo entender ele até hoje. O porquê as pessoas continuam falando a respeito dele. E juntando informações dele até hoje. Pra vocês terem uma noção. Né? Eu vou repetir um fato. Faz quase 30 anos. Que esse jogo foi lançado. E tem gente que, até hoje... Eu não digo incomoda. Mas vai procurar o produtor. Ed Anunziata. Pra poder ter informações. A respeito disso. Do que ele tava pensando. Há 30 anos. Cara... Perdão. Bati no meu microfone. É aquela coisa que... Sabe? Isso me parece um comportamento lá muito saudável. Claro. O jogo tá aí ainda. Ele é um jogo decente. É um jogo interessante pra jogar. Caso você tenha... O perfil e ou a paciência. Né? Porque assistir Echo The Dolphin é uma coisa. Jogar Echo The Dolphin é outra. Quando você tem a responsabilidade de fazer as fases. E ir descobrindo as coisas. O jogo é completamente diferente. Né? Então... Bom... Enfim. O jogo tá aí ainda. Né? E... Eu não sei. Me passa a impressão de que a comunidade não tá satisfeita com isso. Como é que eu posso comparar? Por mais... Vai. Eu acho que eu tenho um exemplo. Uma analogia. Por mais tosca que seja a comparação. Porque eu acho que as duas coisas são distintas. Até a página 20. Mas vamos comparar Echo The Dolphin com Metroid. Né? Os dois jogos são de exploração. São de puzzles. São de labirintos. É... E... Tanto Echo quanto Metroid... Metroid agora... A Nintendo anunciou o Metroid Dread. Né? Que vai ter. Demorou o quê? 14 anos pra eles anunciarem um jogo novo? Quem é fã de Metroid tá tipo... Porra! Finalmente! Sabe? Teve meio que um desejo atendido... Né? O Natal chegou mais cedo. Mas... Pra Echo... Echo não é uma coisa que eu vejo reviver. Né? Echo é uma coisa que o último jogo foi pro Sega Dreamcast e pro Playstation 2 há... Um bom tempo aí. Deixa eu pegar até a data de lançamento. Eu acho que vale a pena. Peguei. Saiu em 2000. 16 de junho de 2000. 21 anos. Jogo? Você tá bem, parça? Enfim. Echo é um jogo que... Não vai haver continuação. Eu... Claro, é... É prepotência da minha parte dizer isso. Eu acho que... Olha... Talvez a Sega passe seus direitos, saca? Ou alguém possa fazer um jogo sobre uma criatura marinha só não chamar de Echo. Que aí... Tá ok. Que aí você tem o seu jogo de golfinho sem ser o Echo. Então você tem o sucessor espiritual. Mas é um jogo que... Mas é um jogo que... Não, não vai. Ele morreu. E se ele morreu... Por que a gente não deixa ele descansar? Ahn... Bom... Pra mim, eu tenho dois motivos do porquê eu não consigo deixar Echo The Dolphin descansar plenamente. Vira e mexe eu acabo vindo jogar, eu acabo falando dele. Falando da existência dele e tal. Porque... Um... Ele é uma experiência bastante pessoal. Uma experiência que eu não consigo muito bem explicar. É tanto boa quanto ruim. Eu estou no lugar certo. Estou. Perfeito. Mas também... É uma experiência pessoal... Porque... Eu ainda não consigo entender direito esse jogo. Ahn... Vou colocar no seguinte aspecto. Eu vou fazer uma analogia com um livro que eu li... Esse ano chamado Duna. Duna é um livro escrito por Frank Herbert. É um livro de ficção científica. Pra quem já leu Duna... Tá perfeitamente familiarizado. Talvez vá até entender. A questão da estranheza. Que eu vou virar e falar sobre Duna. Porque você já passou por aqueles capítulos mega bizarros. Ah, eu vou morrer muito nessa tela, tá? Só avisando. Hardwater é uma tela chata e difícil. Por motivos que vocês já vão ver. Mas Duna é um jogo... É um jogo. É um livro. Que... Assim... Eu vou dar uma pequena sinopse pra quem não leu. Sem muitos spoilers. Duna é um livro de ficção científica. Que passa no futuro. Aproximadamente 10.200 d.C. Ou seja, a humanidade mudou muito. Pra alguns de nós... Talvez você leia... Tem uma sensação de que você não reconhece nada do que tem ali. Mas... É... Ainda assim são seres humanos. E algumas lógicas ainda se aplicam. No caso... A... Se passa num planeta desértico chamado Arraquiz. Também conhecido como planeta Duna. Porque, ora porra, ele é um deserto. Né? Então, ele é uma duna de areia gigantesca. Né? E... Em Duna é explorada uma substância chamada vulgarmente de especiaria, cujo nome é melange. É... Ela tem uma consistência de canela em pó e gosto de canela em pó. Ela é basicamente canela. Mas... Ela não é canela porque ela tem propriedades geriátricas. Propriedades geriátricas... Né? Pra explicar o porquê que ela é tão importante, né? Porquê que vale a pena você ir lá minerar canela? Ah... Porque essas propriedades geriátricas impedem kakechia. Né? Kakechia, pra quem não sabe, é aquele... Ah, seu velho kakético. Né? Kakechia é um... É uma doença. É uma doença cujos sintomas são... Exatamente... Enfraquecimento geral das funções vitais do corpo. O que acontece muito com a idade. Né? Então, assim... Ah... Pessoas novas podem ter kakechia. Né? Mas... Normalmente kakechia é associada à terceira idade, né? A... Ao idoso. A geriatria. Né? A gerontologia, normalmente. Normalmente é essa galera que vai... Pesquisar kakechia e seus efeitos. Se eu morrer aqui, pelo menos agora eu tenho um continue, porque estamos na versão japonesa. Amém... Deixa eu ver se eu passo. Ah, passei. Maravilha. Ah... Enfim. Não vai te deixar imortal, mas vai impedir que você seja um velho kakechico. Só que tem duas questões. Melange, ele... Né? Prorroga seu tempo de vida. Só que melange vicia. Né? Então... Quem consome melange, primeiro, é rico. É porque, de novo, você quer viver mais tempo e você vai usar de tudo que você tem pra viver mais tempo. Segundo, que você vai ficar viciado numa coisa e você vai precisar daquilo pro resto da sua vida. Né? Ah... E essa é basicamente a sinopse do livro. É por isso que é que melange é continuamente extraído. Bom, até aqui, normal. Né? Tipo, ah, ok. É uma substância. Uma coisa... É meio fantástico isso, mas é uma substância que te permite viver mais tempo. Isso já foi apresentado em vários outros livros. Tipo, exploração e tal. Vai lembrar colonização e etc. Ficção científica. Algumas coisas já vão ser naturalmente meio estranhas. Qual o problema, Wayne? O problema é que o livro é bem escrito até certos pontos. O livro tem um fluxo muito bom. Frank Herbert sabia escrever. Né? Ele tinha uma boa técnica. Só que chegava em alguns capítulos, especialmente no final deles, e o fluxo mudava pra uma coisa bastante fora do convencional, sabe? E quando eu fui fazer o fechamento desse livro, porque eu tenho o hábito de fazer o fechamento de todos os livros que eu leio ultimamente, né? Eu adquiri esse hábito faz uns dois anos, no máximo. Não fichei muita coisa, porque eu não li muita coisa nos últimos anos, mas detalhes, detalhes. Aquela coisa, tipo, caso me perguntei, ah, por que você não leu? Porque eu peguei livro chato pra cacete porque eu não tava afim. Jogar videogame é mais divertido. Eu admito, jogar videogame é bem mais divertido. Eu estou no lugar certo? Eu estou no lugar certo, perfeito. Quando eu fui fechar e quando eu fui procurar informações do Frank Herbert, porque ele já tá morto, então eu tinha que colocar o meu fechamento, a data e tal, né? Fazer um cabeçalho bonitinho. Eu vi que ele estudou bastante sobre ecologia, né? Principalmente ecologia desértica, que ele tava numa região dos Estados Unidos, no meio oeste norte-americano, em que ecólogos lá estavam tentando, é, qual que é a palavra que eu tô procurando? Não é recuperar, mas assim, fazer de um jeito que eles revertessem em desertificação pra ter condições... Ah, a Big Blue vai aparecer, tá? Ela vai aparecer agora, então não se assustem. Ah, pra poder ter condições melhores de vida e uma maior variedade de vida, sem ser um local tão inóspito. Desertos não são locais muito felizes pra se viver. Shisaki Mono-yo. Ah, pequenino. Eu não vou fazer tradição simultânea de japonês, tá? Só avisando de novo. Mas enfim. Foda-se, não quero saber. É, eu sei. Eu sei que você vai me mandar falar com um asterite. Enfim. Quando chega nesses capítulos, que quebram, eu descobri o porquê. Porque Frank Herbert estava sob o efeito de psicotrópicos. No caso, cogumelos e provavelmente opióides. E eu fico me perguntando, caralho, por que esse filho da puta precisava de drogas pra poder escrever isso? Ele não precisava, mas... Deram os anos 50 e 60. Estava todo mundo pesquisando opióides. Mesmo quem nem era pesquisador. Tem gente até hoje que fica pesquisando opióides sem ser pesquisador, né? Então... É, ok. Por que você vai escrever o negócio citando sobre efeito de opióides? E psicotrópicos? Não é muito saudável ou positivo. Enfim. Duna causa esse tipo de estranheza. É que o The Dolphin também causa esse tipo de estranheza. Né? Causa estranheza e até um certo desconforto pra mim. Desconforto por dois motivos. Por causa de ser essa experiência pessoal, que eu não consigo até hoje explicar, mesmo com 30 anos nas costas, né? De jogatina de eco, eu não me vejo obcecado com esse jogo comparativamente ao que eu vejo a comunidade, por exemplo, que eu nunca participei, né? Eu sempre vi de longe porque eu sempre precisei de recursos que essa comunidade extraiu. Mas... Se eu me repetir neste vídeo, perdão, mas assim... Como eu falei, essa comunidade foi atrás do Ed Anunziata. Até hoje estão atrás desse cara, perguntando sobre como funciona esse jogo, sobre o que ele tinha pensado, etc, etc. Depois de 30 anos atrás. E essa comunidade também conseguiu recursos que... Eu não vejo muitas outras conseguindo, a menos que seja um jogo famoso. Um jogo grande o suficiente. Mas que tipo de recursos, Owen? Essa comunidade... A comunidade de eco, ela teve acesso e ela arquivou os protótipos que a Service Games fez. Como assim os protótipos? A versão final de eco, ela passou por vários... Um processo de desenvolvimento, né? Assim que jogos são feitos. Meio óbvio, mas... E naquela época faziam-se protótipos. Algumas versões razoavelmente jogáveis. Até hoje se faz, né? A versão alfa, mas é muito mais fácil de... De você conseguir acertar as coisas. Mas naquela época, muitas vezes, o protótipo era feito... Pra você poder fazer testes direto no console, né? Aliás, eu não preciso... Não é pra quê que eu tenho que ver. Direto no console pra ver algumas falhas, ver o que tá funcionando, ver o que não. Então eles gravavam no cartucho, né? E começavam a fazer os testes pra ir fazendo um controle de qualidade mais apurado. Porque podia estar rodando tudo perfeito no computador e no desenvolvimento que eles estavam fazendo. Mas e pro consumidor final? Tinha-se muito essa preocupação, né? Porque era um processo caro. É por isso que tinha-se muita preocupação. Não necessariamente porque a galera da Service Games era boazinha. Enfim. Descobriram-se coisas, por exemplo, que existe um... Golfinho robô no Echo The Dolphin Tides of Time, que é o Echo The Dolphin 2. Como assim existe um golfinho robô? É, existe um golfinho robô lá. Por quê? É porque... Echo The Dolphin. A história, conforme vai passando, ela vai ficando cada vez mais estranha. E quando você chega no Tides of Time, você já está esperando bizarrice do começo ao fim. Até onde eu estou aqui agora, está tudo razoavelmente normal, aceitável. Tipo, é, tá bom, ok. É, o Echo procurando a família e tal. E tem uma corrente aqui, é isso? Tem uma orca, mas tem uma passagem aqui, não tem? Tem? Oi, dona orca. Tem coisas que eles descobriram nos protótipos que não tem nas versões finais. E isso eu só vejo, por exemplo, em protótipos de Mario, Sonic. Qual o outro jogo que me deu horrores naquela época? Eu estou tentando lembrar de dois, mas... Lembrar de mais um, pelo menos. Mas são só esses dois que me vêm à cabeça agora. Porque esses dois foram os jogos mais famosos e que geraram as fanbases mais estranhas possíveis. Ah, e não era esse aqui. Esse Glyph só está falando do asterite. Ok, que ele é a criatura mais velha do mar. Não, eu sei que ele é a criatura mais velha do mar, cacete. Tá, eu vou ter que pegar o Glyph em outro canto. Eu vim até aqui pra nada. Eu achei que esse aqui também funcionava. Bom. Enfim, eu acho que a comunidade de Echo, por mais que ela seja pequena e nicha, ela é uma comunidade obcecada. Eu compararia ela com a comunidade de speedrunners, por exemplo. Que, por mais que speedrunner seja um... Speedrunner é a pessoa. Speedrun é meio que o esporte hoje em dia. Que o esporte, você... Ah, ele está competindo contra o tempo, né? Contra o tempo de outras pessoas. Contra o tempo dele mesmo. Contra... Sei lá. Mas é que está um speedrunner. Ele joga o mesmo jogo eternamente. Ele não sai de um único jogo. Eu sei que é muito comparável a um esporte. Por exemplo, a um jogo de luta. Ou a uma luta de fato. Ou a uma corrida. Ou uma aposta. Ou a um jogo de cartas, sabe? As pessoas vão ficando competitivas. Mas, ainda assim... Você só jogar um jogo e ficar só numa coisa eternamente me soa como obsessão. E saúde mental é uma coisa importante, gente. Obsessões... Eu acho que temos em determinados períodos da vida. Eu posso citar três minhas. Que foram razoavelmente recentes. Quer dizer, uma é mais velha. Mas está na mesma franquia. Então, eu acho que dá para citar. Mas, assim... Eu joguei Fallout e o Fallout New Vegas. O Fallout 4, no caso. O Fallout 4, eu passei... Eu joguei quase 70 horas em uma semana. E o Fallout New Vegas eu joguei umas... 120 horas em uma semana e meia. Eu fiz, tipo, uma carga de trabalho. Em uma semana e meia. Só jogando Fallout New Vegas. Porque o jogo era... Damn good! Tipo, era... Caralho, que jogo! Recomendo todo mundo a jogar Fallout New Vegas. Se você gostar de action RPG. Se você não tiver mais nada importante para fazer com a sua vida no momento. Divirta-se! É bom! E outro foi um que eu platinei também. Fiquei obcecado aí durante um tempo. Que foi Factório. Esse jogo... Eu compararia ele a crack digital. Não jogue se você tem coisas mais importantes para fazer na sua vida. Sério, não jogue. Então, assim... Obsessões, sim. Nós temos de vez em quando. Mas... Uma obsessão de 30 anos. Assim... Eu não digo que toda a comunidade... Né? Das pessoas que gostam de eco estão nessa pegada. Até porque eu nem conheço essas pessoas. Nem sei se é o caso. Eu espero que não. Eu acho que as pessoas são muito mais maduras do que isso. Ou não, né? Eu estou dando mais crédito do que elas merecem. Mas, enfim. Vamos torcer para que eu seja o primeiro. Que elas são mais maduras do que elas parecem. Mesmo assim, tipo... X! Eu não sei o que pensar direito. Eu tento ao máximo explicar a minha experiência pessoal com esse jogo. Que até hoje eu não consigo fazer um sentido decente disso aqui. Né? Mas eu quero... Mas por que falar disso? Dessa maneira? Né? Para a galera falar... Olha, eu gosto do jogo. É um jogo... Para mim é divertido. Mas... É muito pessoal. Ele vai muito além do tipo... Ah! É um jogo divertido. Que legal. Joguem esse jogo. Não. Às vezes tem coisas a mais, sabe? E... Agora que eu terminei tudo o que eu queria falar... Deixa eu parar de enrolar e terminar a Island Zone. Eu preciso vir para cá... Passar por aqui... Nadar por aqui... Passar pelo... Oito braços... De preferência não morrer no processo... Ok, passei... Acertar o volume... Do meu headset... Porque eu estava sem som até agora. Oi, por que você estava jogando sem som? É... Porque é uma coisa que eu gostaria de deixar para falar para o episódio 3. Versões do jogo, música e as músicas. Echo the Dolphin tem algumas versões... Eu já vou adiantar um pouquinho do assunto agora. Se eu já falei isso no episódio 1... Lamento que vocês vão ouvir de novo. Porque eu não lembro. Fazer o quê? Mas assim... Echo the Dolphin tem algumas versões. Saiu para Game Gear, Master System, Mega Drive, Mega CD... Teve para o Virtual Console, etc. Echo não é um jogo completamente morto. Ele não é um Metroid, como eu falei antes, né? Ele tem gente que se importa com ele. Tipo, tem gente que vai... Vai falar... Nossa, um jogo de golfinho? Deixa eu dar uma olhada. Aí vai ficar... Que porra é essa que eu estou jogando? É interessante, mas... Que porra é essa que eu estou jogando? Deixa eu ver aqui... Eu posso? Aqui tem uma... É, perfeito. Eu preciso de ar. Essa concha... Ah tá, essa concha me cura. Beleza. Lembre-se. Cinza barra azul cura você. Vermelho te mata. Né? Pelo menos nesse jogo... Codificado em coisas para a nossa conveniência. A saída está ali para cima. Só preciso vir e buscar um cristal. Cadê o cristal? Porra, tinha aqui um tubarão para cima do cristal. Jogo. Por que ele pode dar no clip ou não? Aliás... Eu não sei se eu ia gostar de dar no clip nisso aqui não, viu? Muito sinceramente. Me lembrem de falar isso no terceiro episódio. Tem desconfortos que eu sinto sobre esse jogo. E um deles é com a engine desse jogo e com algumas músicas desse jogo. É por isso que eu estava sem som. Ah, tanto é que eu sinto desconforto com as músicas que eu detesto essa música. De Under Caves. Toca primeiro em Under Caves, então eu chamo ela de Under Caves. Mas é isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Se vocês não tiveram, eu espero que vocês tenham um bom resto de dia, então, depois desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo episódio de Echo The Dolphin. Para continuar a narrar essa minha experiência pessoal que é com esse jogo estranho pra cacete. A estranheza começa no episódio 3. Até aqui estava tudo normal. Então, caso ninguém tenha entendido o que eu falei até agora de obsessão, saúde mental, etc. As coisas vão começar a fazer mais sentido. Tchau!